Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco, até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração está feliz por isso. Olha só, estou aqui com a minha amiga cantora Cris Lohan, seja muito bem-vinda, viu? A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe, tenho certeza que Deus marcou esse encontro com propósito e tem resposta dos céus para o teu coração. E nós estamos iniciando mais uma semana, mais uma campanha, mais um dia de oração e nós estamos juntinhas aqui, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês, você que não é inscrito ainda no YouTube, Natália Leandro, se inscreva aqui, tá certo? Quem já é inscrito, convida mais um para nós podermos adorar Jesus juntinhos no nosso culto de um milhão. Estamos caminhando para um milhão de inscritos. O nosso culto vai acontecer no Rio de Janeiro e nós estaremos juntas, né amiga, lá adorando o nome do Senhor Jesus. Pensa como vai ser lindo. Nossa, tem muita festa, muito presente para vocês, muitas surpresas e eu vou contando tudo no decorrer que vai chegando mais perto, tá bom? E também aqui, ó, vai ficar na descrição o link do YouTube da Cris Lohane. Você vai lá, se inscreve, participa que eu sei que também vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Glórias a Deus, queridos. E olha só, e o tema que o Senhor colocou no nosso coração para que nós venhamos a estar buscando ao Senhor Jesus juntos é exatamente esse, o milagre na minha casa. O milagre na minha casa. Eu quero profetizar que vai ter milagre dentro da tua casa. Vai ter milagre dentro do telá. O milagre não vai ser para a casa do outro, não. Vai ser para a tua, em nome do Senhor Jesus. Então, toma posse aí já, porque até o tema já é profético. É o milagre na minha casa. Quem chega aqui já chega com a certeza. Que vai ver o milagre dentro da casa, sim. Ainda que tudo diga não, mas se Deus disse que na casa vai ter milagre, vai ter milagre para a glória de Deus. Se você já crê, tomar posse, recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Olha só o que diz a palavra de Deus lá no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Capítulo de número 5, versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegam alguns do principal da sinagoga. A quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Aqui a palavra de Deus está nos dizendo a respeito do dia em que um homem estava caminhando com Jesus para a sua casa. E na trajetória, no meio do caminho, ele recebe a notícia, a menina morreu. Ele estava levando Jesus porque ele estava enfermo. Mas no meio do caminho ele recebe a notícia, a menina morreu. Não tem mais o que fazer. Não perturba mais Jesus. Não incomoda. Vai ter gente que vai dizer assim, para de orar. Isso aí não vai acontecer. Tem gente que vai dizer, já piorou de vez. Não tem mais solução. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, para de incomodar Jesus com isso. Porque não vai se realizar. Sabe o que eu acho mais interessante? Queridos, dentro dessa situação, eu tenho certeza que aquele homem poderia simplesmente ter olhado para Jesus e ter dito, é Jesus, já está difícil demais. A menina já morreu, não tem mais o que fazer. Não vão mais te importunar. Mas não, queridos. Ele continua andando com Jesus. Caminhe com Jesus independente da notícia que você recebe. Caminhe com Jesus independente do que você ouvir. Caminhe com Jesus independente de qualquer coisa. Não para. Ah, Natália, a má notícia chegou. Continua caminhando. Ah, Natália, mas eu tive um mau resultado. Continua caminhando. Ah, mas eu tive, eu tive uma, 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 ouvi uma palavra contrária. Continua caminhando. Caminhe. Vai na Blasônia, né, canta. Vai caminhando com Jesus. E não para. Sabe o que aconteceu? Aquele homem continuou caminhando com Jesus. Jesus entrou na casa dele e operou milagre. Jesus entrou na casa dele. Lá onde a menina estava morta. E trouxe vida para o que não tinha mais vida. A papai está dizendo, enquanto você caminha com Jesus, em meio às situações adversas, em meio a todas as más notícias que você recebe, enquanto você caminha com Jesus, ele prepara um milagre para a tua casa. Ele prepara um milagre para o teu lado. Declara aí, eu vou caminhar com Jesus. Eu vou caminhar com Jesus. Caminha com ele. Porque no final de tudo, você vai ver o milagre entrando na tua casa, como o Jairo contemplou. A sua filha estava morta, mas ela reviveu. Eu não sei o que você precisa receber aí, mas caminha com Jesus. Sabe por quê? Porque o milagre vai entrar na tua casa. Oh, coisa linda! Aleluia! Aleluia! Como Jesus está falando contigo. E olha como é interessante. A Bíblia vai nos dizer que, quando Jesus chegou lá, Natália, haviam pessoas dentro da casa que já estavam chorando a morte da menina. É verdade. É, já estava todo mundo ali de prontidão para o quê? Para o funeral da menina. Para ter o luto daquilo que estava morto. Aleluia! Tem gente que se aproxima de você e se aproxima, já vamos fazer logo o enterro, já vamos chorar logo, porque não tem jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está vindo contigo, Jesus anda contigo. Aleluia! Quem anda com Jesus, a última palavra a quem dá não é o coveiro, a última palavra a quem dá não é quem viu a menina morta, a última palavra a quem dá é Jesus. na tua história. E olha que interessante, amiga. A Bíblia nos diz que, quando Jesus chegou lá e disse que a menina não estava morta e que ele ia ressuscitar, eles começaram a rir. Eles começaram a rir do que Jesus tinha dito. Por quê? Porque eles tinham testemunhado a menina morta. Tem gente olhando, vendo a tua fé, vendo você acreditar que Deus pode restaurar esse casamento, que Deus pode mudar essa história, que Deus pode abrir essa porta, que Deus pode curar essa enfermidade. Tu está com a tua fé aqui guardada, mas tu está com Jesus. Mas tem gente olhando e rindo da tua fé. Sabe o que Jesus fez? Mandou todo mundo sair. Tem hora que Jesus começa a tirar algumas pessoas de perto da gente e a gente não entende. É verdade. É porque tem pessoas que não contribuem, tem pessoas que não entendem o propósito, tem pessoas que não alcançam o que Jesus vai fazer na tua história. Não te preocupa, não, se Jesus quiser tirar algumas pessoas, só vai fazer parte do milagre que Deus tem para fazer parte. Aleluia! Nesse processo, papai está dizendo, ei, vou começar a tirar algumas pessoas que tem minado do teu coração aquilo que rouba a tua fé. Vou começar a tirar pessoas de perto que não contribuem para o propósito, não se entristeça, não questiona, vai fazer parte do milagre, do propósito, vai fazer parte do momento quem Deus escolheu. Aleluia! E a Bíblia nos diz que Jesus mandou todo mundo sair, subiu e ressuscitou a menina. Sabe por quê? Quando Jesus está na casa, é desse jeito, quando Ele está na casa, é diferente. Quando Jesus chega na casa, tem milagre. Quando Jesus está na casa, aquilo que estava morto, Deus faz ressuscitar. É verdade. Quando Jesus está na casa, ei, não tem possível, não tem barreira, não tem limite para esse Deus agir. Aleluia! E olha como é interessante, amiga, a Bíblia vai nos dizer que Jesus parou para curar a mulher do fluxo de sangue no caminho. Enquanto isso, foi o período suficiente para a menina morrer. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Ei, se Deus colocar uma vírgula e falar para você, espera um pouquinho. Jesus sabia o que estava acontecendo, sabia que a menina estava doente, mas Jesus disse para a Jair, espera um pouquinho. Ei, se Deus falar para você, espera um pouquinho, não se preocupa não. Ele sabe o que fazer, porque o milagre vai ser maior. É, Jesus poderia chegar ali e só curar. Não, mas Jesus queria fazer o milagre maior. O milagre na tua casa vai ser maior, vai ser algo que você nunca viveu. Eu creio. Vai ser algo que vai mudar a história, vai ser algo que vai ser testemunho para a tua casa. O tempo de Deus é perfeito, então descansa, porque Jesus não deixa de chegar na tua casa, Jesus não deixa de ir na tua casa e tem milagre. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, é coisa linda. Querida, Zeca Dora Cristônia vai louvar um trechinho, tá certo? Um trechinho e eu estarei orando pela tua vida, então fica aí. Nós vamos adorar Jesus juntos. É difícil entender o querer de Deus, sabe que o seu tempo não é o meu, o sol nasce, o dia vai, você permanece assim, esperando uma promessa se cumprir. É difícil, mas vale a pena ser fiel. Na hora certa a resposta desce lá do céu. Não desista, irmão, insista, fique firme na promessa. Espere o tempo de Deus, não tenha pressa. Aleluia, que coisa linda, olha só, quer ouvir mais, receber mais de Deus? Não deixa de ir lá no YouTube, Cris Lohani, se inscrever, o link vai estar aqui. Tá bom, vai lá, diz, vim do canal da Natália Leandro, seja bem-vinda, volte sempre, fala o que você achou, tá certo? Receba ela bem, que ela volta sempre. Amém. Glória a Deus, deixa eu orar com você nessa hora, põe que eu pedi, tua pensão, eu pedi de oração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem-vinda, eu sou do nome. Senhor, obrigada, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito, ainda vai fazer, o milagre vai acontecer na nossa casa. Eu declaro e profetizo sobre você, que tá aí do outro lado, o milagre vai acontecer na tua casa, no teu lar, na tua família, na tua parentela, não é pros outros, não, é pra você. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus, vai ter milagre dentro da casa, e essa casa é a tua. Você, creta uma posse, recebe e entende que Deus, Ele fala contigo? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Glórias a Deus! Queridos, olha só, como eu sempre peço, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você. Não é inscrito ainda no YouTube, Natália Leandro, se inscreva agora. Já é inscrito? Convida quantos você puder para se inscrever aqui também, compartilha essa mensagem com quem está precisando, porque eu tenho certeza que já já a gente vai estar comemorando um milhão juntinho, tá? Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém! E aí E aí E aí